Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela rede câmara, um projeto importantíssimo que introduz na legislação municipal as inovações trazidas pela emenda constitucional número 132 de dezembro de 2023, que altera o sistema tributário nacional, com impactos aqui na cidade de São Paulo, e o prefeito Ricardo Nunes, através da Secretaria de Finanças, com todos os seus técnicos e competentes técnicos da Secretaria da Fazenda, elaboraram um projeto importantíssimo do que, mais uma vez, vem proteger a cidade de São Paulo, principalmente com as alterações da emenda constitucional. Nós fizemos aqui nesse projeto essas adequações da legislação, a desjudicialização de litígios entre o fisco e o contribuinte, mas mais do que isso, senhor presidente, nós, nesse mesmo projeto, vereadores e vereadoras, nós incluímos uma parte importantíssima, que é o programa de parcelamento incentivado, o famoso PPI. E o que é isso? São aqueles débitos que os contribuintes, os munícipes da cidade de São Paulo têm com o IPTU, que muitas vezes nós viemos de um período recente da pandemia. Muitos ficaram numa situação muito difícil com as suas portas fechadas, mas graças a Deus superamos esse momento difícil da pandemia. A economia voltou a pulsar de forma muito forte na cidade, a cidade de São Paulo é a cidade da oportunidade, atraímos para a cidade de São Paulo mais de 47 mil empresas que estavam em outros municípios, em outros estados. Mais de 370 mil empresas abriram, registraram aqui as suas aberturas das empresas aqui na cidade de São Paulo e isso se deve a uma segurança jurídica, a um governo que respeita as leis e a Câmara Municipal, através desse projeto do Executivo, que trata do parcelamento incentivado, que é esse PPI, para que quem deve um tributo para a Prefeitura possa liquidar esse tributo. E nós fizemos aqui a Câmara Municipal da primeira votação para essa segunda votação. quero aqui agradecer aos vereadores e vereadoras da Câmara que nós também contribuímos nesse projeto e principalmente no que diz respeito ao parcelamento desses débitos, mas mais do que isso, a redução da primeira para a segunda votação, vereadores, nós tivemos a redução quando a pessoa vai pagar o seu débito com o município à vista, nós tínhamos no projeto inicial 85% de desconto do valor dos juros e 75% do valor da multa. Nesse segundo substitutivo, com a ajuda dos vereadores e vereadoras, somente da base, aqui do governo e dos outros vereadores também, nós majoramos essa redução para 95% do valor dos juros e mora e também 95% da multa. Então, saiu de 85% para 95% e de 75% para 95% da multa para o pagamento à vista. Então, quem está nos assistindo, que tem algum débito com a Prefeitura, logo, logo nós vamos ter esse programa de parcelamento incentivado, encaminhado pelo Prefeito Ricardo Nunes e também com essa alteração e essa majoração da redução desses valores de juros em 95%. E depois você pode parcelar em até à vista ou em até 60 vezes ou também de 61 parcelas até 120 meses. Então, mostra aqui a importância de um projeto como esse para o cidadão, para a cidadã da cidade de São Paulo que possa saudar os seus débitos como município e, principalmente, tocar a vida, que é o que a gente quer aqui em um governo sério, responsável. E, por isso, eu venho aqui declarar esse voto, mas, mais do que a declaração do voto, fazer esse agradecimento ao Prefeito Ricardo Nunes, à Secretaria de Finanças e também aos vereadores e vereadoras pela votação de mais um projeto importante para a cidade de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado.